E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre quais são os jogadores que o técnico Ramon Dias não deve utilizar no Vasco após ali alguns dias de treino ele detectou que alguns jogadores não tem um nível técnico tão bom assim pra participarem do elenco do Vasco e é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje quais são os jogadores que o Ramon Dias deve ou não utilizar no Cruz Maltino Beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal vai fazer sua aposta nos jogos de hoje com destaque aí pra Botafogo vs Patronato jogo da Copa Sul-Americana dos Playoffs aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado porque na PagBet você tem as melhores cotações possíveis em todos os jogos além disso na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta na hora acertou, tá pago, não tem erro então não perde tempo e aposta pela PagBet primeiro link no comentário fixado show, vai pro vídeo Bom galera, o técnico Ramon Dias mal chegou no Vasco e já detectou que alguns jogadores ali não vão ser utilizados tanto pela sua comissão técnica isso aí você detecta nos treinamentos você detecta também ali pelo histórico do jogador você acompanha no dia a dia consegue perceber quais são os atletas que realmente podem agregar algo ou não dentro de campo em uma partida de futebol valendo 3 pontos e no elenco do Vasco a gente já tem conhecimento nós que somos vascaínos de que tem muitos jogadores que não tem um nível técnico tão bom pra estar no Vasco e assim, a lista é grande desses atletas mas o que me chama mais atenção rapaziada é que alguns desses jogadores foram contratados recentemente pelo Paulo Brax e eu vou passar a lista aqui hoje pra vocês começando pelo zagueiro Maicon rapaziada existem notícias de que a comissão técnica do Ramon Dias meio que se espantou ali com o zagueiro Maicon como ele não conseguia desenvolver bem durante os treinamentos e lembrando a vocês o Manuel Capasso está suspenso pro jogo contra o Atlético Paranaense agora então em tese o Vasco tem como opções pra sua zaga o Robson Bambu o zagueiro Maicon e o Medel que também pode jogar ali como um zagueiro então porra, não são lá grandes opções né cá entre nós e o zagueiro Maicon não deve ser muito utilizado pelo Ramon Dias não é um zagueiro que tem agradado nos treinamentos pode ser que ele comece a desenvolver melhor pode ser que ele tenha um desempenho melhor durante os treinamentos e consiga se recuperar mas no momento não é um jogador que agrada a comissão técnica do Ramon Dias e isso muito também porque o Maicon é um zagueiro pesado é um zagueiro lento que tem dificuldade ali por exemplo, se você for jogar com a linha mais alta no seu time é muito difícil do Maicon se adequar a um sistema de jogo assim até porque a recomposição dele correr pra trás correr atrás de algum atacante vai ficar muito difícil pro Maicon a gente viu no jogo contra o Cruzeiro como ele é um zagueiro pesado e assim, já tem uma certa idade então não acredito que ele vá se recuperar tanto assim outro jogador que não deve ser utilizado pelo Ramon Dias é o meio campista Carabajal jogador que chegou do Santos também coincidência ou não um jogador que não estava sendo utilizado no Santos que também meio que foi detectado ali pela comissão técnica do Ramon Dias que ele não vai ter muito espaço no Vasco que pode talvez até procurar novos áreas procurar outro clube pra ele jogar porque no Vasco não vai ter muitas oportunidades com o Ramon Dias então o Carabajal é mais um desses jogadores um cara que pouquíssimo também entrou com outros treinadores no Vasco um jogador que pouquíssimo agregou não mostrou até o momento ao que veio então assim realmente não dá mais um atleta esse aí as pessoas já sabem talvez há uma semana mais ou menos é o atacante Juan Cruz também não vai permanecer no Vasco mais um que veio lá do Santos que grande coincidência o Juan Cruz meu Deus do céu ele entrou em alguns jogos ainda na época do Barbieri quando era treinador e o Juan Cruz não conseguia dominar uma bola não conseguia acertar um passo não conseguia fazer nada pode ser falta de confiança ou pode ser simplesmente porque o nível técnico dele está bem abaixo de uma série A de campeonato brasileiro porém esse é com certeza não será utilizado pelo técnico Ramon Dias ou atacante Juan Cruz muito complicado rapaziada são vários jogadores que o Vasco trouxe lá do Santos que já não eram utilizados no Santos que talvez o Paulo Braques pensou que basicamente eles começariam a jogar futebol quando vestissem a camisa do Vasco e a gente viu que não foi isso que aconteceu outro atleta que existem informações de que não vai ser utilizado pelo técnico Ramon Dias é o meio campista o volante Galarza é mais um jogador que deve buscar novos aves ah Maurício o nosso Galarza frequenta a seleção do Paraguai pô ele frequenta a seleção do Paraguai porque lá no Paraguai assim é o nível o sarrafo não é tão alto para a convocação de jogadores mas é um atleta que no Vasco já deu o Galarza já deu no Vasco o Vasco comprou os direitos ali econômicos do jogador até teve um bom início quando subiu as categorias de base mas nos profissionais não conseguiu se provar que é um jogador que merece estar no plantel do Cruz Maltino de um clube da série A do Campeonato Brasileiro isso também foi detectado ali pela comissão técnica do Ramon Dias outro atleta esse aqui é basicamente também não deve ser utilizado é o lateral direito Gabriel Dias o Vasco já tem um Pumita para a posição e também tem o Paulo Henrique que em tese é o reserva o Vasco é o mercado vai buscar algumas contratações tem que buscar com urgência o lateral esquerdo Jefferson que vem do Atlético Goianiense deve realmente ser reforço do Vasco um jogador que vem ali para ser reserva em tese do Lucas Piton o Vasco vai buscar um centroavante também deve buscar mais um meio campista no mercado de transferências lembrando que faltam poucos dias para o fechamento da janela então o Vasco tem que ser muito rápido tem que ser muito ágil para conseguir regularizar esses jogadores a tempo hábil de jogarem e ajudarem ainda nessa temporada quase o Vasco for contratar e que sejam jogadores realmente que vão chegar a vestir a camisa e que vão agregar positivamente no Vasco não que sejam só mais atletas para compor elenco beleza? esse é o nosso vídeo de hoje vocês curtiram explote o botãozão do like se inscreve no nosso canal ativa o sininho e compartilha em todos os grupos de Vasco de Whatsapp e também comenta outros jogadores que se você fosse o Ramon Dias você não utilizaria mais no Vasco se vai ter muita gente comentando no Zé Gabriel esse daí Ramon Dias quando deve ter olhado o Zé Gabriel falou mano não é possível que esse cara é jogador de futebol pelo amor de Deus sem brincadeira mas comentei mais a opinião de vocês eu fico nessa abração do Francesco é nóis e fui tchau 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 tchau